E aí, gente? Sara Gontijo aqui, hein? Hoje eu vou testar um creme pra pentear bem assim, bem linha comercial mesmo, sabe? Esse daqui da Palmolive Cachos Livres. Comprei ele, foi super baratinho, acho que foi uns 9 reais ou menos, nem me lembro. E ele é pra cabelos cacheados e volumosos 3ABC, cachos hidratados e freeze control. Creme pra pentear, extrato de corpo. De corpo. Creme pra pentear, extrato de coco. Confesso pra vocês que eu só comprei por causa do cheiro, ele é muito cheirosinho. Tava lá nas gôndolas lá do supermercado e passei olhando e cheirando todo o creme. Quando eu cheguei e falei, hum, vou comprar porque eu vou testar. Então vamos. Como vocês viram aqui, é um creme para pentear, né? Então eu vou usar tanto como creme para pentear, mas mais mesmo pra finalizar mesmo. Pra gente fazer uma finalização aqui. E por quê? Meu cabelo eu já desembaraço geralmente no banho. Porque toda vez que eu lavo, eu faço alguma etapa do cronograma. Então aqui, ó, tá praticamente todo desembaraçado já. Então vai ser só a questão de finalizar mesmo o cabelo. Dica que eu sempre dou é dessa escova aqui, que é perfeita, né? Da marca Rica. Essa escova é muito, muito boa. Tá cheia de cabelo aqui, né? Porque eu tô penteando. E detalhe, toda vez que você usar, tem que lavar a escova e limpar bem certinho, tá? Então vamos começar de verdade aqui, ó. Olha, essa é a textura dele. Pera aí. Pra vocês verem, ó. Ele não é um creme com a textura pesada, mas também não é super leve. Então assim, vamos ver, né? Achei o cheiro muito, muito bom. E aqui fala que está com nova fórmula. Eu nunca usei outro creme de pentear da Palmolive, que eu me lembre. Então não vai dar pra comparar muito. Vou fazer uma fitagem básica, aqui mesmo com a escova, tá? Nada demais, como vocês já sabem que eu geralmente faço aqui. Certificando que tem produto em todos os fios, porque senão vai dar um... Pra gente ter um bom acabamento, né? Um resultado bom também. Não é porque o creme é baratinho, que não é profissional, que a gente não vai tentar fazer com que fique bom. Então vamos lá. Vou fazer como eu faço no dia a dia mesmo. Então aqui ó, primeira partezinha já finalizada. Aqui fala que pra obter melhores resultados, usa a linha completa Palmolive. Como eu disse, eu não tenho, mas se vocês me indicarem e falarem que vai dar certo, que é bom e tal, eu compro pra poder testar. Liberte seus cachos. Então aqui fala realmente assim, pra hidratar os seus cachos. Controlar o frizz, mas ter um cabelo cacheado e volumoso. Então se você não gosta de volume, talvez não seja tanto pra você, né? Eu gosto de cabelo volumoso, mas às vezes eu nem uso com tanto volume assim não. Então... Por enquanto, gente, a textura é bem boa. Senti que ela dá uma escorregada assim, sabe? Dá uma deslizada. Acredito que por causa do coco mesmo, né? Já que ele é de... Já que ele tem extrato de coco, né? Que fala aqui. E que era... Que era ceramide... Então assim, essa texturinha é bem de produtos que tem algum tipo de óleo mesmo, algum tipo de... Já coisa assim que faz escorregar, vocês entenderam, né? Vou ir passando aqui rapidinho, porque essas partes aqui não tem segredo não. E aqui eu já passei o creme em tudo, tá? Vou fazer isso daqui tudo, depois eu pego um pouquinho de creme e dou uma amassada no geralzão. Pronto, quando eu termino assim, aí eu venho, pego um pouquinho, Espalho por toda a mão, ó. E dou uma amassada. Claro que passando assim, a gente não vai ver muita diferença. Só conseguimos ver que, ó, tá fazendo o papel super bem. Mas a gente vai ver mesmo depois que ele secar também. Vou deixar secando natural e mostrando pra vocês. Então, vou terminar essa parte aqui e venho pro topo da cabeça. Cheguei no topo aqui. E aí agora eu vou, ó, pegar mais uma quantidade. Pegar mais um pouco aqui do creme. Tô pondo um pouquinho de água assim, gente, Porque meu cabelo seca rápido. Eu gosto de passar assim um pouquinho. E depois ir descendo. Se bem que a mecha aqui é bem grande, Quanto mais molhado, melhor, né? E aí agora vamos fazendo aqui. Lateral, meio, lateral. O meu eu gosto que tenha mais creme aqui Pra ficar mais definido, tá? Porque senão a raiz fica um pouco mais duriçada, assim, sabe? E aí não fica tão definido. Então aqui, ó. Faço assim. Esses menorzinhos aqui, Eu já venho e faço um dedo liso pra ficar mais definidinho. E a última aqui desse lado. Depois eu volto amassando tudo. Cada lado eu faço de um jeito, ó. Assim, eu já pego a lateral assim. Faço. Já jogo pra lá. Não tem muito mais regra, não. Só se eu sentir que tá faltando um pouco de creme, Tá um pouco seco, aí eu venho e passo, tá? Essa parte aqui que tá mais reta já mesmo, Eu tenho que dar uma atenção, gente. Eu faço a fitagem e já tenho que ativar, né? Memorizar já o cacho desse jeito. Então agora vamos... Como eu terminei tudo, como eu falei pra vocês, Pego um pouquinho, não muito. E vou amassando todo o cabelo. Essa parte que eu mostrei pra vocês aqui, De memorizar, principalmente esses da frente aqui, Eu vou precisar fazer algumas vezes no decorrer do dia. Agora são nove horas da manhã, Então mais tarde eu volto quando ele estiver secando. Só pra vocês irem vendo mesmo. E eu quero ver como que vai ser o day after. Como que ele vai amanhecer amanhã, né? No caso. E voltei no dia seguinte, gente. Pra tirar aqui com vocês. Já dormi, acordei. Me arrumei e nem tinha tirado a touca ainda. Então aqui, ó. O creminho tá até aqui do lado, Porque eu não sei se vai precisar fazer algum... Dar algum retoquezinho aqui. Apesar que eu nem sei fazer isso também. Mas enfim. Vamos tirar aqui, ó. Quando tirar a touca ele fica bem assim, meio durinho mesmo. Vou aproveitar porque eu comprei esse olhinho aqui. Olha, acho que tá... Acho que funcionou, hein, gente? Funcionou. Porque tem alguns que nem no dia seguinte, assim, Já não prestam muito não. Mas esse aqui até que ficou legal, ó. Ficou lindo. Tá bem bonito. Eu não soltei os cachos, Por isso que vocês estão vendo alguns mais grossos. Tá vendo? Eu não mexi em nada. Só deixei o cabelo secar real mesmo, assim. Sem mexer. Então, assim, o que vocês acharam? Por aqui parece que é aprovado, né? Parece que é aprovado. Não ficou com frizz, mas é claro também que eu usei a touca de cetim, né? Mas garanto pra vocês, gente. Tem algumas finalizações e cremes que mesmo com touca de cetim não adianta muito não. Mas esse daqui até que funcionou. Ah, agora é aquela questão, né? Não sei como que vai ficar nos próximos dias de uso mesmo. Porque é só assim que a gente vai saber mesmo com o decorrer do tempo. E como eu vou sempre intercalando um creme e outro, Então acaba que meu cabelo, assim, meio que não enjoa, sabe? Não fica tão pesado. É isso. Não tem muito o que falar. Mostrei pra vocês todo o processo. Vocês viram aí como é que ficou? Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiveram alguma sugestão de creme aí, principalmente desses baratinhos, Me manda aqui que eu quero testar. Faço questão. E aí? Se inscreva no canal. Deixa o like nesse vídeo. Ficando por aqui. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.